É meus amigos, temos os Tots do campeonato italiano dentro do draft, mas antes eu ainda preciso tirar Messi e Mbappé Tots, eu não consegui ainda, o Neymar a gente conseguiu, então tá tudo bem, mas eu quero os Tots desses jogadores e também agora do campeonato italiano, então já deixa o like e começa a caçada. Pra começar aqui temos o Messi, mas não é o Messi e Tots, então deixa ele de fora, vou pegar o Rúmeus, Rúmeuzinho né, é uma tática que eu sempre falo pra vocês né, não é muito boa pra mim que não sou muito bom na zaga, mas era melhor que tinha com a possibilidade de tirar jogadores apelões, e aqui a gente tem o CR7, é apelão? É apelão, não é tão apelão como nos anos anteriores né, mas tá bom, opa, opa, temos dois Tots começando com dois, com o Diaby e com o Rodrigo, a parada é que o Diaby é apelão, o Rodrigo é bom também, baita cartinha, mas esse cara aqui é apelão né, Donniei, simplesmente apelou no Diaby, e na ponta esquerda temos, por enquanto ainda, sem Ney Tots aqui, mas ele vai vir, tá, confia, vou pegar aqui eu acho que o Theo Hernandes, já que essa tática não tem lateral esquerda, quatro jogadores acima da média né, tirando o Theo que tem 88, tudo acima de 90, o que tá ótimo, e de meio campo central temos dois, três jogadores excelentes, De Bruyne, Renato Sanches e o nosso Brasica, Brasuca né, eu ia falar Brasica, mas Brasileirinho, Lucas Paquetá, que tem dedicação alta no ataque e na defesa, e é um bom jogador mano, é rapaz, eu acho que eu vou com ele até hein, vamos com o Paquetá aqui, De Bruyne tem Tots né, tem Tote, De Bruyne tem mano, várias cartinhas boas, o Kimmich é outro que tem várias cartinhas boas, mas vou botar ele pro time, ou vamos com um parque de sangue aqui mano, acho que eu vou com um parquezinho, Milquinha é diferente hoje, meio campo pelo lado direito amigos, temos, é, Duan, agora já deu aquela Quedinha, ainda assim tá ok ainda o draft, tá vindo jogadores boas em todas as posições, temos o Lungber aqui, e temos o Nidaiê, o Nidiaê na verdade né, cara, ele corre hein, esse aqui corre em 96 de ritmo, vamos fazer esse lado aqui bem rápido, dois zagueirinhos bons e eu não reclamo de mais nada, eu juro como é, não, não, vou ter que reclamar, porque eu falei, eu quero dois zagueirinhos bons, e aí o Donniei me manda aqui ó, sonho de um cu, aí me quebra, bom, Donniei agora volta com o zagueiro bom, isso, boa, 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 Van Dijkzinho, Vem pro pai, esse cara eu já peguei hein, esse Tom Bakhti aqui, e ele já se mostrou que é um bom jogador, pelo menos brilhou nosso time, eu vou pegar o Van Dijk E vamos fechar no gol com, é, o goleiro aqui também não ficou legal, Alex Remir, bom, teria que tirar um zagueiro, um meio campo do lado direito também, um atacante melhor, é muita coisinha, mas assim, no geral até que tá um time bom E no goleiro a gente vai se dar mal mesmo, peguei o Lafonte Aí vem o Éder Militão, nossa senhora, Totti né, Totti tem seu valor demais na verdade né, aí ó, toma, pronta, a zaga ficou nervosa tá, é, respeita a nossa zaga Van Dijk, Éder Militão e o Hummels, deixa eu botar o Militão pelo lado direito, esse Hummels aqui é a cartinha de aniversário, ele tem 5 de perna ruim, brabo Torcer pra gente conseguir melhorar outras posições, Klaus faz o meio campo do lado direito, pior que não mano, se ele fizesse o meio campo do lado direito eu botava no lugar do japonês Mas numa dessa eu boto ainda tá, porque ele tem uma velocidade absurda Humm, vem mais Totti, tela, é, vamos de tela então né, agora sim vai, o nosso japonês vai pegar um banco E esse cara joga até de ponta esquerda mano, ponta direita atacante, ele joga todas as posições do ataque praticamente, então sai fora nosso amigo Doan Ok, lado esquerdo precisa ser melhorado também, tá vindo os bons jogadores, tá, não vou reclamar muito não, se sou meio campo central ele faz, então vem pra cá Só que assim, nenhum Totti do Campeonato Italiano né mano Nossa senhora, tava aqui pensando aí, vem esse trio maravilhoso, é o Zébio Golitão e o nosso amigo Del Piero, ainda Malen e esse jogador aqui que é da, da onde é que é isso aqui? Da Arábia Saudita, bom, normalmente eu pego o Golitão, vocês sabem disso, mas como eu tô com o meio campo central Até que interessante? Não, acho que eu vou com o Golitão, tava pensando em talvez botar o Eusébio lá na frente no lugar do Cristiano Ronaldo É, eu acho que eu vou fazer isso hoje, o CR7 vai pegar aquele banquinho Opa, Donovan, Kiesa, ponto esquerdo interessante, tá, e o Donovan também cara, peraí, Donovan faz meio campo direito, meio campo ofensivo e ataque É, vou de Kiesa, já tem o Eusébio Mas aí, Totti do Campeonato Italiano, nada né mano, nenhumzinho Ó, vem de bala, vem todo mundo e não vem o Totti, pô, aí não dá né, aí não pô, só um Totti, só um Totti, só um, só um, manda um Rafael Leão aí pra gente, só pra gente brincar, do nada Também não, três cartinhas Hum, nesse final aqui vai ser triste, escreve o que eu tô falando, ó, faltam duas, vai ser triste, hein Tio Ameni, cara, só um, vai, um Rafael Leão, vai um Rafael Leão, manda Poxa, Donovan, avacalhou com a gente, hein Eu gostei do time, o time ficou bem legal, tá, e ficou bom, e tem várias cartinhas boas no banco Como o Theo Hernandes e Soco e o Klaus Mas, eu vou tentar caçar de novo um italiano aqui, velho, um Totti do Campeonato Italiano Então, vamos lá, mais um draft E a tentativa número 2 começa com o Messi, mais um normal, o Theo Hernandes de novo, mas agora a gente tá no 4-3-3, então pode vir o Theo Hernandes ali na lateral esquerda, né Então, eu não vou pegar esse, eu vou começar com esse, esse cara aqui mesmo, ó, vai ser esse aqui, ele foi escolhido Vamos lá, ataque, será que vem agora, gente? Opa, 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 nossa, Doninha aí não faz isso comigo Calma, calma, calma Meu pai amado, me deu até um calor, eu não tô brincando, velho, vou tentar abrir a janela depois aqui Cara, veio um Totti do Campeonato Italiano Mas aí veio o Mbappé, Totti, mano, o que é isso? Ou se reem, e olha como ele está apelão, mano Vamos ver com calma, ele joga de SA também, beleza, ele tem 5 de perna ruim, 4 de fintas, dedicação alta, 1,85m, um baita atacante E olha ali, está com ritmo cravado, 99, finalização 97, tem um passe bom, a condução é 94, a defesa é fraca, mas beleza, ele é atacante e o físico é ótimo Só que a gente tem o Mbappé, o Mbappé ganha dele, no quê? Deixa eu ver Ganha no passe, ganha na condução, perde na defesa e perde no físico Mano, as duas cartas são incríveis O Mbappé tem 5 de fintas e 4 de perna ruim, dedicação alta também Cara, bizarro, mano Eu vou pegar o Mbappé Mas, que isso, mano, veio os dois Um que eu já estava querendo há muito tempo e um Totti, campeonato italiano E agora veio o Messi, mas o Messi de novo não vem Totti, né, então eu vou pegar aqui o Garrincha Cara, que início assustador, velho Olha, e está vindo os Totti, Beller, nossa senhora, eu não lembro se eu já testei o Beller 97, rapaziada Que isso, eu acho que já, né, é que a minha memória, ela é horrível E outra coisa, como eu gravo um milhão de vídeos, eu sempre me esqueço Vamos lá Ih, mas está bonito o negócio Meu pai amado Início promissor de draft, tá Início promissor, Barelinha 95 Vamos lá Tem o De Bruyne aqui, mas eu acho que eu vou de Bruno Guimarães Ou até de Valverde Não, vamos de Bruno Guimarães De Bruyne tem outras cartas melhores Então deixa eu pegar aqui o Bruno Guimarães 91 Barel eu nem vi direito, calma Dedicação alta no ataque na defesa Ele tem uma cartinha da Champions que já é sensacional Baita carta, mano, olha isso É tudo 90 tirando finalização Se ele tivesse finalização 90, ele ia ser um monstro Tipo aquele Goretz também, que é um absurdo 95 de passes, condução, defesa, físico, ritmo Baita cartinha E vamos para a zaga, né Agora que a zaga vai ser nerfada Estou falando Isso aqui vai ser um show de horror, né Depois desse meio campo e esse ataque assustador Ó, é isso A gente vai sofrendo a zaga Já prepara o coração O ataque vai ter que compensar a zaga Lateral esquerdo Boa, 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 boa Davis, 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 Davis Com certeza o Davis Na direita, hein Será que vai vir mais um cara bravo? Tots Não foi ruim, não foi ruim O Trippier tem Tots E é uma baita cartinha Acho que eu nem vou pegar ele Vou pegar o Dilorenzo 89 Defende bem, ataca também, é rápido Vamos de Dilorenzo E agora um goleirinho, Doniê Derréia Poxa, tá bom Tá bom demais Então a gente tá Olha a quantidade de Tots, tá 1, 2, 3, 4, 5, 6 Claro que esse ponto esquerdo a gente tem que trocar Mas, mano Muito promissor isso aqui Eu vou pegar já zagueiro ou lateral Depende que Doniê vai mandar Manda o lateral Tá, de lateral eu tô bem Por incrível que pareça Eu vou pegar então aqui o Guerreiro Mas eu preciso de um zagueiro pelo menos, mano Um zagueiro bom Caramba, me dei mal Só veio lateral No negócio Deixa eu ver se tem algum lateral que faz a zaga Vamos ver Não Esse cara joga de todas as posições do mundo Mas não faz a zaga Pena O Mendes não faz zaga Já sei Zinchenko não faz zaga O Martins acho que faz, hein Pô, vou ter que pegar o Martins, mano É Tá A gente tem que ter muita sorte De tirar um zagueiro aqui no banco Mais um pelo menos Não Lascou Goleiro reserva Vamos pegar o Cobel De meio campo central a gente tá bem Que a Donniei mandar vai ser lucro pra gente Que a gente tá bem mesmo, tá Vamos pegar aqui o Fábio Carvalho E o Saka Vou pegar o Saquinha Eu preciso mesmo de um ponto esquerda E zagueiro, gente Ponto esquerda e zagueiro A gente tem que focar nessas duas posições Ponto esquerda e zagueiro Donniei James Cara, essa cartinha de James também é interessante, né Ele é forte fisicamente Tem o Berardi aqui O Donovan Acho que eu vou de balinha Tudo bem que não vai ter vaga pro de bala jogar Ele faz meio campo Ele faz meio campo Mas não tem meio campo ofensivo na tática Vou pegar o... É, vai de bala mesmo Cara, ponta esquerda do Nyei Caramba, mandou o Lacazette também Pô, o Carvalho faz a zaga Se ele faz, eu boto no time Não Tô pensando em botar ali assim mesmo Pior que não, né James faz a zaga Tem defesa, tem ritmo Tem um gulitão aqui Eu tô vendo, tá Eu tô vendo esse gulitão monstro aqui, velho Não pense que eu... Poxa, um gulitão ia fechar nossa meiuca ainda mais, né Só que, mano Como eu tô precisando muito de zagueiro E eu tenho medo de não aparecer um zagueiro Eu acho que eu vou ter que meter um improviso do James na zaga Porque pelo menos ele tem defesa físico bom, né O cabeceio dele é fraco Mas olha só Os outros atributos até que são legais Cara, não sei Não sei se eu improviso assim O que vocês fariam aqui, mano Ou a gente melhora ainda mais nosso meio campo central Vou pegar o gulitão Confiando que vai vir um zagueiro aqui ainda, mano Tá Zambrotinha Faz lateral esquerda Vou pegar o Zambrota Deixa eu comparar com o de Lourenço De Lourenço ganha na finalização No ritmo e no físico De Lourenço é dedicação média Deixa eu ver o Zambrota Média também Deixa aqui por enquanto o Zambrota E ponto esquerdo que é bom nada, hein Roberto Carlos? Que isso? Do nada o Roberto Carlos? É aquela coisa, né Uma dessa bota o Davis na ponta esquerda Mas aí eu ia improvisar muito Deixa eu pegar o Manézinho Vamos garantir o Manézinho A gente já tem um ponto esquerdo então com o Mané Cara, não vem zagueiro, mano Que doideira, mano Não vem um zagueirinho pra gente, pô Duas cartinhas faltam só Eu vou ter que jogar com o Gavardial normal É, é isso Deu ruim na zaga Cara, não vem um zagueiro decente Ai, me manda o Félix e o Messi ainda do nada Me manda o zagueiro, Doni Aí o zagueiro que manda, manda ruim, né Caramba, velho Cara, eu vou pegar o Félix Ele não faz a ponta esquerda Mas eu acho que eu vou de Félix na ponta esquerda Ou até o Messi Vou pegar o Félix Deixa o Félix aqui Deixa eu ver o Mbappé O Mbappé joga de ponta esquerda Numa dessa eu posso jogar o Mbappé pra ponta esquerda E botar o golitão de ataque Não queria Porque eu queria testar o Mbappé aqui, tá Então, pô, velho Complicada a situação, né Mano, olha esse jogador que apelão que ele é No sentido de características do jogador Lateral longo Jogador consistente Chute colocado Firula Chute de longe Armador Chute terivela E joga pro time Eu vou apostar nele, tá Deixa eu ver aqui Ele tem mais atributos que o Mbappé Só pra vocês terem uma ideia Deixa eu ver o golitão, no caso Ó Cara, ele tem uma série de atributos absurdos A gente tá vendo os jogadores apelões do time E não tem tanto assim como ele Só pra vocês terem uma ideia, tá Vamos confiar nesse molequinho aqui, pô E eu sei que eu tenho um mané aqui, velho Né, eu fiquei falando de botar o Mbappé na esquerda E eu tenho um mané Mas eu vou começar com aquele jogador lá Tá aí o time Vamos testar Tots Mbappé Com um barela ali também Nossa, ficou um time massa, mano O nosso único e grande problema é a zaga, né A gente tá jogando com um jogador Que apesar de estar improvisado é zagueiro Mas, né, já fica meio assim Perde em trozamento Ali não é que perde, né Mas não ganha ponto de trozamento E o Gavardiol normal Nosso treinador é Guardiola Então isso vai ser a nossa diferença Assim eu espero Tá, olha aí Ficou bonito, hein Resumão, ficou bonito E vamos pro jogo Bom, vamos lá Hora da verdade, né O cara começa um troca de passe aqui no meio campo Opa, dominou ali Boa, Martínez Vai ter que salvar muito essa zaga, hein Mbappé Ó Boa Mbappé Ui, rapaz do céu Confira aquele molequinho lá da esquerda, hein Fez tudo direitinho, pô E o Mbappé Tots, hein Estreando daquele jeito Boa jogada O Mbappé O Mbappé Ia ter tendo passar na meio de dois, né É complicado também Boa Ó Gavardiol, mano Ai, ai, ai Mano, se esse cara faz Ia ser um golaço Mas na verdade a gente perdeu, né Devia ter feito Esse é o perigo Boa Boa bola no Zambrota Escatezinho O time vai tentando ali sair dessa marcação do cara que tá braba O Litão é brabo na cabeça, hein, rapaziada Na trave, que droga, mano Vamos de novo com ele Aí, ó Ai Mano, que sorte esse cara, velho Aí é o Aí é o problema, né A zaga ali, ó Tudo igual, mano Foi lá Golzinho safado, mano Barelhinha atrás, ó Não consigo roubar do Lewandowski Ah, não Boa Boa jogada, hein Lançamento pelo alto E a rixa Atenção Pra fazer e desempatar Um Mbappé Tots Mais um Dois a um Boa bola Ah Era mais na frente Pra ninguém na velocidade Ela vai tocando Ela chegou ali Ah, não Boa, derreia Piscanteiozinho Tem que cuidar Tem que tirar daí Isso Ai, ai Que bola perigosa, mano Foi jogada Jogadaça Vai, Mbappé Ah, que defesa, velho Golitão Ah, não O goleiro tá catando tudo, velho O cara botou o Benzema, hein Quando bota o Benzema É pra apelar Bola no Davis Bellingham Boa jogada de novo Davis Velho, vai pegar tudo É isso mesmo Olha isso Até gol contra o maluco Pega em cima dele, mano Ia ser um gol contra ali Mbappé Ai, era no Bellingham Na bola, mano Era no Bellingham Ele corta o Mbappé também Aí o B... Não 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 Cara, não dá pra tirar a bola daqui Bota Sobrou pra ele de novo Que isso Cara, tava na... Mano, tava na cara que a gente ia tomar gol Porque a bola não queria sair daqui de jeito nenhum, velho E a gente massacrando o goleiro dele O goleiro dele pega tudo Tava muito na cara que a gente ia tomar gol Olha isso A bola... Ah não, gente Não dá, né Não dá, mano Não dá Cara, bloqueio o chute A bola fica na medida pra ele fazer o gol Pô, sacanagem esse jogo, mano Toca no Sancho Nossa, não é possível que ele meteu um gol desse ainda, mano Não é possível Gente, que jogo foi esse, mano Ah, o meu derreia totes não pegou 1% Que o Castles dele pegou, velho É de chorar Mas é de chorar muito A zaga nossa fez a diferença, né Não era uma zaga boa Mas, cara A gente amassou ele, velho A gente amassou esse cara, mano Inacreditável Ah, agora a bola entra, né Faltando um minutinho Ele não pega, né Faltando um segundo, cara Inacreditável, mano Inacreditável Mano, não tem como não ficar indignado Olha ele esperando pra acabar o jogo Aí ele tá certo também, né Tem que usar o tempo a favor dele Cara Nossa, não tem como não sair irritado desse jogo, gente Caramba, mano O FIFA fez de tudo Fez de tudo Fez de tudo pro cara ganhar Mano, olha só Ele teve 10 finalizações contra, tá O goleiro dele 9 finalizações foram no gol Foram finalizações certas Ele teve 6 defesas Difíceis, mano 6 defesas Olha ali Olha ali numa mapinha Que raiva disso, mano Esse goleiro pegou mais O goleiro tem 84 de overall Pegou mais que o De Rea Tots Ele teve uma taxa de defesa 67% O senhor De Rea Teve uma taxa de 50% De Rea Tots, mano Não dá, né, velho Ai, mano Pena A gente tinha o Mbappé Tots O meio campo tava brabo Mas a zaga tava fraca, né Fez um pouco de diferença também Se a gente tivesse uma zaga normal Ali, média Provavelmente seria bem mais tranquilo E se o goleiro dele não fosse tão apelão A gente teria ganho de qualquer forma Mas baita jogo E também Da hora demais tirar o Mbappé Tots, né Falta o Messinho pra gente E claro Mais jogadores que o prato italiano Tamo junto E até o próximo vídeo